E uma, duas, vou vender. Uma, duas, é venda. Lote de número 60. CG 160 Flex ESDI 1516 preta, 30 mil quilômetros rodados, a oferta inicial de 8 mil reais, eu já tenho quem vai 250. 8.250 é o próximo lance, quem me confirma 8. Está lá quem vai 8.250. 8 mil reais. Dou-lhe uma. 8 mil reais. Dou-lhe duas. Alguém tem interesse em 8 e 100? 8 é condicional, eu preciso de mais 100 reais para aprovar a venda. 8 mil. Uma, duas, 8 mil. Condicional. Lote 62. Honda NC 750X, 17,18, verde. Oferta inicial de 23,5. Eu já tenho quem vai 24. 20 e 4 mil reais é o próximo lance, quem me confirma é 23,5. Está lá 24, está lá quem vai 500. 24 mil e 500, eu já tenho quem vai 25. 20 e 5 mil reais é o próximo lance, quem me confirma é 24,5. Está lá 25, está lá quem vai 500. 25 mil e 500 reais é o próximo lance, quem me confirma é 25, é condicional, eu preciso de 25 e 500 para aprovar a venda. 25 mil. Dou-lhe uma. 250, está lá quem vai 500. 25 mil e 500 reais e 500 está lá. Autorizou e eu vou vender a 25,5. Uma, 25 mil e 500. Dou-lhe duas, 750, está lá quem vai 26, 20. E 6 mil reais é o próximo lance, está lá quem vai 250. 26 mil. Uma, duas, 26 mil. Vendido. Lote de número 73 agora. Yamaha, Faser 250, 19 e 20 vermelha, 23 mil quilômetros rodados. Oferta inicial de 13 mil e 500 reais. Eu já tenho quem vai 14. Está lá quem vai 500. 14 mil e 500 reais é o próximo lance, quem me confirma é 14. Eu já tenho quem vai 14 e 500. Faser 250, 19 e 20 vermelha, com apenas 20 e 3 mil quilômetros rodados. 14, é condicional, eu preciso de 15 para aprovar a venda. 14 mil, 250, está lá quem vai 500. 14 mil e 500 reais é o próximo lance, quem me confirma? 14 mil e 250. Omar, 14 mil, 250. Dou-lhe duas, sem interesse, 14 e meio na moto. 14 e 250. Condicional, 70 e... Lote de número 89. Faser YS 250, 2009 e 2010. Vermelha, oferta inicial de 4,5, 750. Está lá quem vai 5. 5 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? 4 mil, 750. Está autorizado e eu vou vender. Uma, duas, 4,750. Vendido. 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 Vendido.